Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Sejam muito bem-vindos ao canal. Amigos, esse vídeo aqui não é um vídeo que eu estarei ensinando a consertar o seu eletrodoméstico, tá bom? Esse vídeo aqui é mais para fazer uma explicação, ou melhor dizendo, para dar uma explicação para as pessoas que têm comentado a seguinte questão. Por que você não faz vídeo todo dia? E nesse vídeo eu vou estar esclarecendo este assunto aqui de forma bem clara, objetiva e simples, tá bom? Um vídeo breve. O que acontece, amigos? Por muitas vezes as pessoas têm comentado essa questão. E as pessoas comentando, eu vi que, querendo ou não, surgiu a necessidade de fazer um vídeo para explicar, né? Mas por que, Alisson, você não posta vídeo todo dia? Muitos não sabem, mas eu trabalho aqui nessa assistência técnica há mais de seis anos já, pela graça de Deus. Aqui a gente conserta vários eletrodomésticos, tá bom? Geladeira, freezer, tanquinho, máquina de lavar, micro-ondas e vários eletrodomésticos. Não vou falar todos aqui para não correr o risco de esquecer algum, tá? Mas o que acontece, amigos, nesse decorrer de tempo eu arrumei um outro trabalho, tá? Esse trabalho, eu entro nele às duas e vinte, né? E saio meia-noite, é o horário que eu estou atual. Então, querendo ou não, agora imagine comigo, na parte da manhã eu trabalho aqui na minha assistência técnica e na parte da tarde eu trabalho nessa empresa. Então, querendo ou não, toma bastante o tempo. Por quê? Porque para mim fazer um vídeo, eu tenho que pegar um eletrodoméstico e vou dar um exemplo de micro-ondas que é o que mais aparece para consertar. E é o que a gente tem mais conteúdo no canal também, né? Vamos dizer que o micro-ondas ali não esquenta e a gente está procurando defeito. E às vezes é um assunto interessante, ou seja, eu decido fazer um vídeo. Para mim consertar esse micro-ondas eu demoro no máximo dez, vinte minutos, certo? E fica bem feito o serviço. Então, para mim consertar ele, eu demoro isso. Para mim fazer um vídeo, às vezes eu fico mais de uma hora para fazer e às vezes eu até edito, tá? Para ter uma edição legal, demora muito. Então, por isso que a maioria dos meus vídeos aqui não tem muita edição, tá? Porque demora muito mesmo. Não quer dizer também que eu estou entregando qualquer coisa. Sempre que eu vou fazer um vídeo aqui eu penso muito bem no que eu vou falar. E até às vezes eu peço desculpa também por alguma coisa que eu esqueci de ensinar no vídeo. Então, eu até peço para a pessoa deixar o comentário, né? Vocês estão de prova disso, vocês que estão assistindo. Eu peço para as pessoas deixem o comentário aqui concernente este assunto, ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, né? Então, amigos, querendo ou não, demora bastante. Agora, imagina, aparece o serviço aqui na oficina e eu preciso passar o orçamento para o cliente, o cliente aprovar para me receber o din-din, certo? Aí, se eu fazer vídeo de tudo, de tudo, de tudo, todo dia, eu vou ter que ficar somente no YouTube. E eu até comecei a ganhar dinheiro no YouTube ainda, mas eu ainda não ganhei um centavo, tá? Eu estou para receber um dinheiro daqui uns dias, mas ainda não recebi nada, tá bom? Então, agora imagina, se eu estivesse vivendo só do YouTube, com certeza eu ia estar fazendo vídeo todo dia. E não é só um vídeo por dia, não. Eu ia estar fazendo mais de, olha, mais de cinco vídeos por dia, tá? E tem gente que pode falar, mas você está fazendo bastante conteúdo, mas nenhuma de qualidade. Depende, a qualidade depende de quem está assistindo o vídeo. Porque se a pessoa está querendo aprender, a pessoa vai assistir o vídeo completo, tá? E tem um bônus ainda, tem um bônus. Além de fazer esse vídeo, por mais que a pessoa não entendeu, eu sempre peço e reforço aquilo que eu acabei de falar. Eu peço para a pessoa comentar se entendeu ou não, e para a pessoa deixar um comentário. E tem outra coisa mais boa ainda, é um outro bônus, né? Eu criei um grupo no WhatsApp, quem quiser entrar nesse grupo, o link sempre fica na descrição. Ou seja, ao atingir uma quantidade de pessoas, eu vou estar liberando ele para todos tirarem as suas dúvidas, tá? Ou seja, é raro o canal que faz vídeo de tutorial, assim como eu faço, e cria um grupo no WhatsApp para as pessoas entrarem e tirar dúvida com aquela pessoa que está fazendo o vídeo, tá? Então, as pessoas não podem falar que eu não ajudo. Então, eu estou fazendo de tudo para ajudar você a solucionar o teu problema, tá bom? Então, que nem eu estava falando, eu não vivo só do YouTube. Então, eu tenho que trabalhar na minha oficina, tenho que trabalhar nessa empresa. Então, querendo ou não, toma muito o meu tempo. Bem que eu queria mesmo, todo dia, trazer um vídeo aqui para vocês aqui do canal, tá? É, porque eu sei que muitos gostam dos vídeos. Então, é, já estamos chegando à marca de 400 mil views, tá? É, em menos de um mês aí, conseguimos mais de 200 inscritos. Ou seja, a gente tinha uma meta de chegar a 3 mil inscritos. Chegamos. E agora, graças a Deus, já estamos com mais de 3.260 inscritos. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. Hoje é domingo, o horário que eu estou fazendo esse vídeo é 9h30, tá? Então, é só agradecer a Deus por tudo mesmo. E você que estava com essa dúvida, por que eu não posto vídeo todo dia, eu espero que você tenha entendido essa questão, tá? Saiba que por mim, eu faria vídeo todo dia. Eu só não faço mesmo devido à correria do dia a dia. Para mim, fazer um vídeo, eu tenho que parar tudo e fazer o vídeo. E aqui na oficina também eu não trabalho sozinho, eu trabalho aqui com o meu irmão, tá bom? Então, eu quero que você entenda isso. E se Deus, né? Vamos dizer assim, se Deus abençoa... É claro que Ele abençoa. Se eu estou gravando esse vídeo, é porque Ele me deu saúde. Ele me deu essa voz que eu tenho. Ele me deu esse olhar que eu estou olhando na câmera agora. Ele me deu os ouvidos, que eu consigo ouvir as coisas, né? Então, Deus, Ele está nos ajudando. Mas, se for da vontade dEle, da gente crescer aí no YouTube e viver do YouTube, pode ficar tranquilo, que eu vou estar ajudando vocês sempre, tá bom? Então, eu peço que Deus venha abençoar você. E você que não é inscrito, eu peço que você venha se inscrever no canal, tá? Tem bastante conteúdo interessante aí, tá? E você também que é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? E lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Que, assim como essas pessoas que comentaram o porquê que eu não faço vídeo todo dia, comentaram, né? Acabei de fazer um vídeo em cima desse comentário, tá? Então, é só deixar os comentários aqui. Quem sabe o próximo vídeo é concernente o seu comentário. Amigos, chega de enrolação. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem, tá bom?